Os empresários que compõem o corpo de líderes da Federação das Indústrias do Estado FIEB discutiram com o prefeito ACM Neto o futuro da capital baiana. O Netanoia foi lá conferir. Eu acho importante o prefeito dialogar com a cidade, especificamente com a Federação das Indústrias, porque eu entendo que, além de uma prestação de contas à comunidade, é também uma projeção do que vem pela frente na cidade de Salvador. Portanto, eu acho esse momento muito oportuno no que se refere a investimentos, especificamente na indústria, mas também a ampliação disso para toda a gama de investimentos que a cidade precisa e mais ainda, no panorama ainda maior, todo o desenvolvimento urbanístico, social e econômico da cidade de Salvador. É isso que a gente vem fazer e, mais uma vez, o espaço de diálogo é positivo para o futuro da cidade. De uma forma muito positiva. O prefeito mostra com seus assessores que está rapidamente se assenhorando da situação e, com essa equipe moderna, de fato, ouvindo todos os setores da Bahia, da cidade de Salvador, apresenta, na verdade, planos fundamentais para as correções dos erros que vêm acontecendo na nossa cidade. Tanto na área de tráfego, como na área de limpeza, como na área de expansão e, principalmente, na área de arrumação do orçamento do município, que se revela realmente um caos que todos nós já conhecemos. A capital baiana foi o foco das discussões da FIEB com o prefeito ACM Neto.